E a Polícia Civil fechou uma central de falsificação de documentos que funcionava aqui em São Paulo. Laís Dapper tem as informações ao vivo. Casa Grande, os agentes chegaram no local durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. A sala era um verdadeiro escritório do crime. Tinha computadores, impressoras e todo o material necessário para produzir carteiras de identidade em branco. Quando a polícia entrou nessa central, dois homens e uma mulher estavam confeccionando os documentos. Os três, claro, foram presos em flagrante. No local, foram recolhidas bases para 167 carteiras nacionais de habilitação. A operação foi fruto de uma investigação da Delegacia de Estelionato e Crimes contra a Fé Pública. Os levantamentos identificaram o possível endereço da fábrica que ficava na rua José Paulino, no centro da cidade. Para quem não conhece São Paulo, essa região é muito conhecida aqui pelo forte comércio popular. Todo esse material foi apreendido e vai passar por perícia. A investigação continua agora para identificar possíveis usuários desse esquema. O crime vai ser caracterizado como falsidade material, que é quando um documento falso é criado do zero para imitar um verdadeiro. Casa Grande. A gente está vendo a ação da polícia, inclusive fazendo a impressão dessas bases que eram usadas por esses bandidos que faziam todo o trabalho de falsificação. É fundamental dizer que aquelas pessoas que eventualmente compram documentos falsificados também estão cometendo um crime. Não só aqueles que fazem a falsificação, como aqueles que também se beneficiam dessa falsificação. Valeu, Daís. Daís.